E aí galera, beleza? Eu sou o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como colocar texturas aqui no nosso Minecraft. Eu tô utilizando aqui a versão 1.19, mas esse tutorial funciona pra 1.17, 1.18, 1.19 e também versões futuras do Minecraft quando sair, beleza? São três métodos muito simples de formatos de texturas diferentes que eu vou estar ensinando a vocês. Então você vai conseguir colocar qualquer tipo de textura aí no seu Minecraft de celular e conseguir estar jogando bem tranquilo. Bom, vocês podem ver aqui que eu tô com o Minecraft zerado, eu acabei de atualizar, acabei de baixar ele novamente, né? Então não tem nenhum do criado aqui, não tem nenhuma textura colocada aqui dentro do meu Minecraft e a gente vai fazer esse passo a passo agora aqui pra vocês, beleza? Pra gente seguir esse tutorial, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é ir na nossa loja de aplicativos na Google Play Store e a gente vai ter que baixar um gerenciador de arquivos. O gerenciador de arquivos vai ser o ZArchive, que é esse daqui, o link tá na descrição do vídeo, beleza? Vocês precisam baixar esse aplicativo que a gente vai utilizar pra colocar nossa textura lá dentro do Minecraft. Então eu já vou abrir ele aqui logo de cara e vocês podem ver que abriu isso daqui. O seu vai pedir pra você permitir algumas coisas, você vai permitindo, bem de boa, bem tranquilo, não tem segredo, beleza? Bom, depois que você abriu o aplicativo, o seu objetivo é encontrar a pasta Downloads, onde ficam os downloads das texturas que você fez, né? No caso, eu vou procurar aqui a pasta Downloads e ela tá bem aqui. Opa, veio errado aqui, ó. A pasta Downloads tá bem aqui. Show de bola, encontrei a pasta. Deixa eu apagar isso daqui pra não confundir vocês, né? Beleza, apaguei. E aqui tá a nossa textura que a gente vai estar instalando dentro do Minecraft. A Patex 128x, uma textura ultra realista, muito, muito top mesmo. Eu curti demais ela. E é ela que a gente vai estar colocando lá dentro do Minecraft. Bom, existem três tipos de formato de arquivo. Eu vou clicar aqui, ó, pra renomear. Um deles é o formato mais simples de fazer a instalação dentro do Minecraft. Que é esse daqui, ó, .mcpec, beleza? Quando você baixar uma textura e ela tiver .mcpec, você vai fazer o seguinte. Você vai simplesmente clicar em cima dela e clicar aqui, ó, na primeira opção, Abrir. E aí vai aparecer a opção Minecraft. Você pode clicar em Minecraft e pronto. Ela já vai ser importada direto pro seu Minecraft. Outro formato de arquivo que a gente também tem quando a gente baixa algumas texturas, que inclusive é o próprio celular que adiciona isso, eu não sei porquê, é o mcpec que adiciona no final o .zip. Bom, quando você tiver uma textura com esse formato mcpec.zip, somente esse finalzinho aqui, vocês vão simplesmente segurar em cima dela, clicar aqui em renomear e apagar o finalzinho .zip, deixando somente .mcpec até o cá, beleza? O que pode acontecer muitas vezes também é você baixar uma textura, alguma coisa que tenha um texto muito grande, tipo aqui. Tem um texto muito grande, sei lá, espaço, underline, tipo ponto e tal, um monte de coisa. Você vai simplesmente fazer o seguinte. Quando você importar, vai acabar dando um erro lá dentro do Minecraft. Então você encurta esse nome, apaga todo ele. Pode apagar tudo, pode apagar tudo e deixar, sei lá, só uma letra, uma palavra, o seu nome, enfim, alguma coisinha assim. Vou deixar somente aqui, ó, o x28x, beleza? E aí vocês podem ver que tá aqui, ó, somente o arquivozinho igual a gente fez no arquivo anterior, beleza? E pronto, a gente pode abrir aqui, selecionar o Minecraft, vai fazer a importação lá pra dentro do Minecraft, não vai dar nenhum erro. O próximo formato de arquivo é o .zip. Esse daqui é um dos tipos de arquivo que as pessoas têm mais dificuldade, porque a gente geralmente precisa copiar e colar lá na pasta games e fazer não sei o que, não sei o que. Mas hoje eu vou ensinar vocês o método mais simples de todos. Mano, vocês vão conseguir isso daqui, cara, e vocês vão me agradecer muito. Bom, pra esse formato .zip, o que a gente vai fazer aqui no Minecraft é simplesmente algo muito simples. A gente vai ter que extrair ele. Então a gente pode clicar em cima dele, não é segurar, somente clica. E vai aparecer aqui, ó, a terceira opção, extrair para nome do arquivo. Então a gente seleciona ela, beleza? Estamos extraindo o nosso arquivo. E vocês podem ver que criou uma pasta aqui em cima. Bom, a gente vai abrir essa pasta, mas em muitos casos de algumas texturas, quando você abrir, vai ter outra pasta dentro com o mesmo nome. E aí você vai abrir essa pasta que tem dentro com o mesmo nome. E aí sim vai aparecer alguns arquivos. Mais pasta, mais arquivos, tipo aqui. Apareceu quatro pastas, quatro arquivos no caso. Bom, aí quando você encontrar esses quatro arquivos aqui, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai clicar aqui nesse certinho do canto direito. Vocês podem ver aqui, ó, no canto direito, multisseleção, bem aqui em cima. E aí vocês vão clicar nele e vão selecionar todos os arquivos que tiver dentro dessa pasta. Eu selecionei aqui os quatro já. E agora o que a gente vai fazer é clicar nesse certo um aqui para selecionar eles de verdade. Selecionados, a gente vai dar um clique aqui em cima de algum arquivo, né? E a gente vai colocar ele para compactar para .zip. Loucura, né? A gente acabou de extrair o .zip, mas agora a gente precisa compactar ele para a gente transformar no arquivo que a gente deseja. Aí vocês podem ver que criou esse novo arquivo bem aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo? Criou esse novo arquivozinho aqui embaixo. O que a gente vai fazer com esse arquivo é o seguinte, mano. Vocês vão simplesmente pressionar em cima dele, vim até aqui embaixo, na penúltima opção, renomear e vão apagar o final .zip. E vocês vão colocar mcpec dessa forma. Apagou o zip, coloca mcpec, dá um concluído, ok. E agora, pessoal, olha só. A gente vai simplesmente clicar aqui, clicar em abrir, igual a gente fez com os formatos de texturas anteriores do Minecraft. Vão clicar aqui em Minecraft e a nossa textura já vai ser importada automaticamente aqui para dentro do nosso Minecraft. Vocês podem ver a importação de Patrex bem-sucedida. Pronto, a nossa textura já foi importada aqui dentro do Minecraft. Agora a gente vai em opções, barra está até aqui embaixo, recursos globais e aqui tem uma aba chamada meus pacotes. A gente clica nela e está aqui a nossa textura Patrex para 1.18, 128 fix. Então a gente pode ativar ela aqui, voltar novamente. E agora a gente pode simplesmente entrar no nosso mundo. Bom, vou criar um novo mundo aqui porque eu não tenho nenhum mundo, né? Eu acabei de baixar o Minecraft, então eu vou criar aqui um novo mundo, desativar isso daqui, dar um ok. Só para ninguém entrar no meu mundo aqui junto comigo, né? Bom, criou o meu mundo aqui e vocês podem ver que a textura já está funcionando. Essa daqui é uma textura muito realista, olha só isso, cara. É uma textura muito doida, ela é bem pesada, mas ela é muito bonita, você é louco, cara. Essa textura aqui é muito top e vocês podem ver que a textura está funcionando bem de boa, bem tranquilo, sem nenhum bug, sem nenhum problema, cara. Está tudo de boa aqui, ó, velho. Então não é nenhum bicho de sete cabeças fazer instalação de texturas aqui dentro do Minecraft, né? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse tutorial. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu posso te ajudar, beleza? Um forte abraço, valeu, falows e tchau, tchau.